Música Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta segunda-feira, começa agora. E o suspeito de matar um adolescente de 15 anos foi preso, mas conseguiu escapar de dentro de uma viatura da PM. O crime foi na Zona Norte. O repórter Juscelio Paiva conta os detalhes. Juscelio. Pois é, o crime ocorreu ontem à noite na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Cidade Nova 2, aqui na Zona Norte de Manaus. De acordo com informações da polícia, um homem, identificado até o momento como Raul, teria matado com sete facadas um adolescente de 15 anos, identificado pela polícia como Guilherme Rocha de Araújo. Segundo informações, o crime foi em frente à casa da vítima. A vítima estava com um irmão de 8 anos, aguardando o lanche. Quando o suspeito se aproximou e efetuou as sete facadas. Depois disso, ele foi preso por uma viatura da Sexta Cipom e trazido para o Sexto Dipe. Só que chegando na delegacia, ele conseguiu escapar depois que a polícia tentou tirá-lo de dentro do camburão. A situação, segundo informações de familiares do adolescente, é de que o suspeito estava algemado apenas com um cinto. Essa informação não foi confirmada ainda pela polícia, estamos apurando esses detalhes, mas até o momento o caso não foi registrado aqui no Sexto Dipe. Mais informações sobre esse caso do homem que fugiu da viatura na programação do Agora a partir das 10h50 e a cobertura completa às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Jocely. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em Igarapé nesse domingo, no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Foi por volta do meio-dia na rua Ouro Verde. Estava chovendo muito, aí a gente viu os meninos passando aí e virou o corpo aí no Igarapé. O corpo estava nesse Igarapé em uma área de mata que dá acesso a outra rua aqui da Alvorada. Segundo os moradores, haviam várias perfurações, provavelmente feitas por faca. O homem sem identificação não era conhecido dos moradores da área, que inclusive estavam surpresos com o crime, já que segundo eles, a rua sempre foi tranquila. Essa área aqui que vocês moram costuma ser uma área perigosa ou não? Não, porque é bem tranquilo. A polícia não informou a motivação do crime. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O delegado titular da Especializada de Roubos e Furtos de Veículos, Péricles do Nascimento, acabou baleado no Maxilar, depois de um confronto com bandidos na noite de domingo, no Tarumã, zona oeste de Manaus. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Bom dia, Juscelio. Bom dia. O delegado Péricles Nascimento, da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, está internado aqui no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste da capital, onde deve passar por um procedimento cirúrgico na manhã desta segunda-feira, para a retirada de um projétil que está alojado no Maxilar do Delegado. O delegado foi vítima de um tiro ontem à noite durante uma operação na comunidade Parque São Pedro, no Tarumã, na zona oeste. De acordo com informações da polícia, ele estava em uma ação para prender criminosos daquela área, quando entrou em confronto com um homem identificado até o momento apenas como Adriano. Durante o tiroteio, mais de 50 disparos foram ouvidos e o delegado acabou sendo atingido com um tiro no Maxilar. Ele permanece internado, a polícia civil deve se posicionar sobre o caso ainda hoje e investiga para tentar prender esse homem que tentou matar o delegado da polícia civil. Eu volto com você ao estúdio. E olha, segundo o boletim médico do pronto-socorro João Lúcio, o quadro de saúde do delegado Péricles Nascimento é estável. Ele segue internado e deve passar por um procedimento cirúrgico para estabilização da mandíbula. A polícia está à procura de um homem acusado de estuprar a enteada de apenas 5 anos. A menina é portadora de necessidades especiais. O crime foi no São José, Zona Leste. A repórter Priscila Mello tem as informações. Priscila. É isso mesmo. A criança de 5 anos tem deficiência mental e quem teria cometido o crime foi o padrasto dela. Segundo informações da mãe, uma estudante de 19 anos, tudo aconteceu quando o marido entrou de madrugada na residência e foi até o quarto onde a menina dormia. Ele ainda agrediu a mãe e um outro filho de 4 meses. O suspeito conseguiu fugir e a criança foi levada para o hospital 28 de agosto na Zona Leste da capital. O padrasto, que é o suspeito do crime, ainda não foi encontrado pela polícia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. Um incêndio destruiu uma casa no Riacho Doce 3, Zona Norte de Manaus. Oito pessoas estavam no local. Seis eram crianças. Sofá, estante, roupas, ventilador. Esses foram alguns dos objetos que seu José Francisco conseguiu recuperar das chamas. O autônomo morava com uma esposa e seis netos. A família estava na igreja quando o vizinho ligou por volta de 10 horas contando que a casa estava pegando fogo. Os vizinhos, digamos. Dizendo que estava pegando fogo a casa. Aí quando o senhor chegou... E graças a Deus os bombeiros já estavam aqui, mas o fogo já tinha acabado com tudo. O corpo de bombeiros não soube dizer como o incêndio começou. Mas segundo os moradores da área, a rua já vinha sofrendo com várias quedas de energia. E para eles, um curto circuito pode ter sido a causa. A casa ficou quase toda destruída. Aqui ficava a sala de estar e a gente vê que não sobrou nada. Estante totalmente queimada, restos de uma bíblia e lá no fundo da residência a cozinha, que foi o cômodo menos atingido pelas chamas. A casa, que inclusive já estava à venda, teve perda total segundo o corpo de bombeiros. E agora o que vocês pretendem fazer? Esperar de Deus, né? Deus sabe de todas essas coisas porque, graças a Deus, a nossa vida está inteira. Nós estamos com vida, né? E nesse domingo, cerca de 250 crianças carentes participaram do encontro da família na Zona Norte de Manaus. Pula-pula, túnel, jogo de copos e até corrida de velocípede. Um verdadeiro dia das crianças antecipado. A pequena Júlia, de 9 anos, veio com o tio e falou da importância da ação. Eles estão se esforçando para fazer tudo isso para a gente. E a gente tem que aproveitar. O encontro é realizado todos os anos e tem como objetivo promover o espiritismo através de atividades educativas e recreativas. Crianças carentes aqui da capital e de dois municípios do interior participaram. Além da recriação e da entrega de presente das crianças, nós também oferecemos um momento de estudo, onde a gente traz a conscientização valorizando a vida, a família, né? Dona Ana tem sete filhos e todos os anos participa do encontro, que para ela é mais que especial. Me sinto muito bem porque tem vários brinquedos que eu não consigo comprar, né? Então, a gente participa todo ano aqui, então eu já não gasto mais com eles, sob brinquedo, né? No fim do dia, as crianças receberam vários presentes e deixaram em troca o sentimento de alegria. Vamos agora para a Barreirinha, no interior do estado, com o Tadeu de Souza, que acompanha os preparativos para o Festival dos Touros. Eu estou aqui em Barreirinha, distante 331 quilômetros de Manaus, é conhecida também como a Princesinha do Paraná do Ramos. Neste final de semana acontece aqui em Barreirinha o 30º Festival dos Touros. Em Parintins é o Festival dos Bombais. São os Bombais Garantino e Caprichoso. Aqui são os touros, touro branco e touro preto. Touro branco nas cores vermelho e branca e o touro preto nas cores azul e branco. O festival começa na sexta-feira com as quadrilhas, as danças, o chamado segundo grupo. Na sexta tem aí a abertura, logo em seguida, no sábado, tem mais uma noite. E a disputa dos Bombais este ano vai se dar apenas uma noite. E quem nos dá esta informação é o presidente da comissão organizadora do festival, Benedito Xavier. O nosso festival está programado para três noites. A primeira noite serão as quadrilhas e danças folclóricas regionais. A segunda noite, boas miris e a passagem de som dos touros. E na última noite, a grande disputa que vai acontecer entre touro preto e touro branco. Exatamente essa é a programação que nós vamos desenvolver este ano. Diferente um pouco dos outros anos, que eram duas noites para os bois. Esse ano, num acordo entre nós, para não deixar passar em branco o festival, que ano passado já não houve. E para não perder a tradição, nós resolvemos fazer um boi dessa maneira. Em três noites, apenas com a última noite do dia 14, com a apresentação dos touro preto e touro branco. Barreirinha tem aeroporto, mas o fluxo aqui de visitantes é pelo rio. Você vem de Manaus, entra no Paraná do Ramos, que é um Paraná histórico, onde lá atrás aconteceu uma rendição dos cabandos, da revolução dos cabandos aqui na Amazônia e chega aqui em Barreirinha. Muito obrigada, Tadeu. Lá direto de Barreirinha, nesse domingo foi comemorado o Dia Nacional da Juventude. Mais de 100 grupos de jovens de várias paróquias da Arquidiocese de Manaus caminharam pelas ruas do Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Ao som da banda Legião Urbana, o evento começou animado. A 32ª edição trouxe o tema Juventudes em Defesa da Vida dos Povos e da Mãe Terra. E o objetivo era simples, celebrar esse dia tão especial para os jovens. Esse ano o tema fala sobre a casa comum, sobre a Mãe Terra, a defesa dos povos. E aí a gente junta esse dia também para celebrar e para refletir um tema que fale sobre a vida dos jovens. O trio elétrico saiu da Igreja Preciosíssimo Sangue por volta das 5 da tarde. Lá de cima, os cantores gritavam mensagens religiosas e animavam a multidão. Sonhos e esperança! Depois da caminhada, os jovens aproveitaram shows e peças teatrais. Mas para o Gabriel, que participa do Dia Nacional da Juventude há mais de 5 anos, o lazer não era o ponto principal do evento. Não é apenas um dia de lazer, mas é também um dia de recordar todo o processo de luta que a Pacional da Juventude já vivenciou ao longo dos últimos 40 anos que nós estivemos trabalhando. Jovens do interior do Amazonas também participaram. A programação terminou às 8 da noite. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, ao vivo no programa Agora. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho